O Fluminense O Rafael Moura estava ali um pouquinho adiantado Um pouquinho adiantado A origem da jogada toda, esse lançamento O Rafael Moura estava um pouquinho à frente O auxiliar não deu, o Fluminense deu sequência Estou ali inacreditável, essa bola que o Jean perde Inacreditável A condição do Jean era boa, do outro lado o Roncalha tinha a condição Boca não tem o Santiago Silva O Ledesma e o Somoça Aqui Tiago Neves ajeitou para a canhota Bateu para o gol, olha o Orion soltando Ele volta e faz a defesa Não é que o Fluminense Se sente à vontade mesmo em La Bombonera É o maestro do time Já ensaiou jogadas Como o Fluminense também faz Lá vem o Riquelme, bola com efeito Olha o desvio, Diego Cavalheiro Espetacular com o pé Quase o gol do Roncalha E o Riquelme aprontou de novo Numa cobrança Para afastar o Sobis, Anderson Rafael Sobis Foi vencido o chute do Ribeiro Diego Cavalheiro soltou Olha o rebote Anderson chegou Tirou o Gundali Abel passando aí orientações para o time A gente vê aquele último lance Diego Cavalheiro soltou E o Gund dividiu com o Civitanich Agora a gente vê por outro ângulo A imagem mais aproximada Paulo Júlio Clemã Foi pênalti ali PJ? Não, achei a bola dividida Os dois foram juntos na bola Vem o Carlinhos de cabeça E se enchindo o Boca Juniors Cruzamento Toque de cabeça por cima Civitanich O torcedor se levantou Fez o Porque a bola passou perto demais Você revendo aqui no Fox Sports O Boca começa a criar situações de perigo Paulo Júlio Clemã Encontrou no lado direito do seu ataque Lado esquerdo da defesa do Fluminense Ali no Carlinhos E aí a bola vem para o Mouche Dentro da área Buscou a finta Limpou Clareou Bateu Diego Cavalheiro E grande defesa E o Mouche Quando driblou para o meio Arriscou o chute Se ele faz o passe Ali na altura da marca do pênalti O Ervite Estava sozinho Fox Sports O canal da Libertadores no Brasil Juan Román Riquelme Recebeu Limpou Pé direito Ele bate A bola Chega a tocar na travessai Uma bola lenta Mas com muito efeito Ela desviou no meio do caminho E é escanteio Bola bateu no Jean Olha lá O Diego Cavalieri Estava nela Toda a tensão ali Da defesa do Fluminense Bola rolada Para o Ribeiro Saiu o cruzamento Olha o desvio Esquiáveis Palma Diego Cavalieri Que defesa Morrando o apelido aí De time de guerreiros A disposição não falta Chegando de trás Para bater E Sarraldi Manda para o gol Aí a chegada Do Boca Mais uma vez Sivitanich Na frente A bola para o Monchi Chutou É gol Gol Do Boca Monchi O time do Fluminense Leva um gol do Boca Na jogada do Sivitanich Recuou e deixou o Monchi Em ótima condição Para bater cruzada E mandar para a rede Momento Difícil Desagradável Para o time do Fluminense E sua torcida Monchi Boca Juniors Um Fluminense Zero Aí o Thiago Neves Jean Os dois treinam muito Quem sabe não vem aí O gol tricolor Quem sabe não vai ter Grito de gol Vai ter emoção Para a torcida tricolor Em todo o Brasil Se vier Será importantíssimo o gol Thiago Neves Bateu E a bola subiu Mais uma vez Um detalhe A cobrança aí Do Thiago Neves Quer dizer que o Jean Também treina bastante Essa cobrança É Vitorino Tem o Ervit ali Do lado livre O Wagner está posicionado Sozinho Aí a bola cruzada A defesa do Fluminense Saiu O chute O Diego Cavalieri Acabou fazendo a defesa Olha a arbitragem Não deu impedimento O Cavalieri Salvou o Fluminense E fez um milagre Fale conosco Interaja E curta também Os nossos blogs Agora no nosso site A defesa do Fluminense Ali Só que o Schiave Veio de trás Exatamente Schiave é o único Do Buitrago O árbitro colombiano No jogo Qual é a sua análise Paulo Júlio? Eu acho que ele A falta de pulso dele A inversão de várias faltas